Se eu tô aqui é por você Obrigado por estender sua mão O que eu quero é cada vez mais aprender Esse meu som eu tenho convicção Esbora Eu olho pra frente e fico sem o que falar Não enxergam que está escuro, vocês vêm me iluminar Agilidade, ansiedade, mostrando habilidade Vejo o brilho lá no fundo, poder da amizade Que convém, que a gente tem Fico sem ar, mas fica zen, porque ele vem É só me abraçar, é isso que me empurra É isso que me força, o carinho de vocês é tudo E me conforta Gratificante, meus fiéis que sempre somam Estou com você na chuva, ao invés de vai na sombra Mesmo não estando juntos, a mesma sinfonia Segue o mesmo caminho juntos nessa melodia Levando nas costas pra chegar até aqui É melhor nem colar, se for pra subritar isso Falsidade aqui é chute, porrada na instrumental Pois se for pagar de louco, nem se inscreve no canal Se eu tô aqui é por você Obrigado por estender sua mão O que eu quero é cada vez mais aprender Nesse meu sonho eu tenho convicção Se eu tô aqui é por você Obrigado por estender sua mão O que eu quero é cada vez mais aprender Nesse meu sonho eu tenho convicção Sei lá, é meio estranho Me sinto meio...